Oi gente vou dividir com vocês hoje vou compartilhar né porque dividir fica um pedaço para um pedaço para outro e compartilhar vai para todo mundo não 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 acredito não não acredito não não acredito que eu vou gravar agora não tem problema não sei se não tem jeito eu vou falar Oi gente tudo bem com vocês vamos se inscrever vamos curtir compartilhar e tocar o sininho mas eu vou compartilhar com vocês as comprinhas que eu fiz durante a viagem com minha neta ela tá aqui e vai me ajudar porque não vou conseguir me lembrar de tudo gente não acredito não pelo amor de Deus não vou matar essa moça Oi vamos para mais um vídeo curte comenta se inscreve compartilha porque agora eu vou compartilhar com vocês as comprinhas que eu fiz de maquiagem durante a viagem com minha neta ela tá aí porque ela vai me ajudar lembrando aqui o que foi que eu comprei gente parece até que eu faço maquiagem todos os dias e muita só que não então vamos começar por esse prime olhem para isso vocês sabem que a gente limpa pele né antes de fazer a maquiagem e hidrata hidrata olha a qualidade quantidade disso aqui ver um coisa com um pontinho dourado dentro né ó ó você bota um uma gotinha e e vamos lá e olha para isso a hidratação que a pele fica ai gente do céu isso é maravilhoso comprei muito bem tudo tudo no preço bem acessível no precinho não vou lembrar o preço de todos esse eu comprei na TJ Maxx esse aqui foi lá foi não Jona foi onde eu não lembro se foi da TJ acho que foi na Five Below não esse daqui foi TJ Maxx foi um dos dois tenho certeza que esse foi TJ Maxx ai gente eu era louca por isso aqui ó por essas coisinhas aqui ó eu não sei quantos eu mostrei dois que os outros estão lá dentro eu comprei ainda nem usei esse para gente passar ó maquiagem espalhar blu a espalhar como é o nome daqui base etc etc comprei eu comprei na lá Five Below um pacotinho que vinha uma loja que é até cinco dólares é tudo lá é até cinco dólares e tinha muita maquiagem muita maquiagem lá eu me lembro que eu comprei isso aqui também lip balm hidratante labial isso hidratante labial e de sabores tem muitos outros só que eu só trouxe esse teve tipo uns oito não foi oito dez um negócio assim por três ou foi cinco dólares pronto esse também comprei lá né então vamos botando aqui o que a gente comprou que já foi mostrado e agora ó conjuntinho de maquiagem de pincel de pincel eu comprei lá na esse foi TJ Maxx tenho certeza não lembro o valor mas foi um preço bem legal ó eu até tenho alguns pincéis lá dentro ó mas comprei esses e os outros estão lá dentro tá gente do céu base eu não comprei porque eu tenho eu comprei um corretivo comprei um corretivo que foi esse aqui a marca aí incognito incognito sei lá no precinho eu sei que o que eu tenho um pouquinho na mão o preço nem abrir ainda eu vou ver se eu abro aqui vamos ver se a cobertura é boa né vou dizer a você se é bom ou não olha olha no tom certinho no tom certo eita que Deus é boa demais nem 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 olha espalha aqui né olha o corretivo gente do céu acho que é uma cobertura média né eu acho mas que vejam só vejam ele aqui e ele aqui não está tá vendo e aí vamos mais adiante vamos para o pó e também foi lá e eu tenho pó de arroz aquele que vem primeiro eu tenho lá dentro então não precisa né aqui não vai dar porque ainda não tá e aí é mas deixa que vai testar onde é não tô fazendo maquiagem mas gente tem noção como é bom o preço lá e barato e se quiserem que a gente faça um vídeo fazendo uma maquiagem só com os produtos aí vocês comentem viu porque a minha neta sabe maquiar divinamente bom isso aqui eu comprei na five below eu tenho certeza essa máscara e ela alô aí eu comprei essa né achando que tava abafando só que quando eu cheguei na tj max eu vi essa que alonga que dá volume aos cílios aí eu eu tinha um lápis de olho se oi eu não vou dizer nem quantos anos eu usava ele o que eu uso de vez em quando mas eles eram muitos anos ele já tinha passado da validade há 500 anos então eu comprei esse ainda nem dólar é um dólar vem com a minha outra vida foi e foi na outra biod né né o nome é uma loja ó onde eu comprei o lip óleo lip óleo certo bota esse na boca aí e aí e olha ó o brilho o brilho gostaram e gostoso viu gosto cheiroso cheiroso demais eu nem tinha usado ainda tá vendo eita que Deus é bom demais minha gente sim e esse aqui tem a fazer a pontinha o apontador né um dólinha e aí como a pessoa que tá meio pirada né assim meio olha pra isso a quantidade de de glóis de glóis que eu comprei mas isso aqui eu não vou guardar tudo sabe gente eu vou dar algumas coleguinhas o glóis porque vejam só fiquei em ó sabe quanto foi isso aqui tudo tá aqui isso aqui foi na tj max foi 5 99 e vem vale vem são acho que 10 abri ó são 10 o entendeu então não podia deixar sem contar que a embalagem é chamativa né mas aí não aparece cor não é isso é brilho ah isso faz brilho é é brilho não tem que eu achava que não tem uma cozinha bem 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 é não dá mas é uma cozinha quase transparente é só pra é só um loja nem um loja né aí vamos embora né aí a pessoa a pessoa vai e encontra isso não pode deixar de comprar né blush e iluminador não pode deixar de comprar o iluminador não sei nem usar ainda mas vou aprender porque a Joana vai me ensinar viu minha neta sabe fazer maquiagem ela vai vir me dar uma aula aqui iluminador iluminador eu não sei e olha que coisa não vai mostrar não não vou nem abrir agora tá fechado ainda ó tá fechadinho tá então deixa pra mostrar no outro vídeo é no vídeo que a gente tá fazendo a maquiagem aí eu vou mostrar esse aqui olha é sombra sombra e sabe quanto 2,99 3 dólares olha pra isso ninguém pode deixar de comprar né um negócio desse pra arrematar mais um pouquinho outra sombra olha olha foi na TJ Maxx não foi essa ou foi na Five Below TJ Maxx eu acho TJ Maxx não lembro o valor mas foi no precinho viu porque vocês sabem que eu sou econômica né então tudo é no precinho e olha pra isso minha gente a gente pode deixar um negócio desse pode não TJ Maxx vamos lá quanto foi vou dizer mas se alguém adivinha aí veja alguém vai me adivinhar aí quanto foi o negócio tem iluminador contorno bronze iluminador blush tem um monte de coisa pronto seis dolinha cinco e noventa e nove por isso que você chega lá e fica sem né sem poder deixar essas coisas e depois a gente já ter comprado tudo aí eu chego no aeroporto pra comprar um perfume vou fazer o vídeo dos perfumes viu gente aí encontro isso aqui já tava já estávamos indo embora foi no aeroporto foi não onde eu comprei aquele perfume foi lá no free aí quando eu vi isso aqui não podia deixar de comprar né cinco dólares tava na promoção lá aí eu arrematei esse ainda mas sinceramente não sei como é que eu vou usar esses negócios todos mas vou usar vou usar eu comprei isso aqui eu tava com uns pés que não aguentava quase sem andar mas se eu vou aqui a gente tá fazendo uma horinha pronto aí pra passar a dor no pé eu comprei mas não passou não e essas foram as comprinhas de maquiagem sabe eu gosto muito é como eu disse a vocês bolsa e perfume né é meu luxo meu luxo exatamente então eu comprei minhas bolsas comprei perfumes mas pra arrematar que eu não sei quando é que eu vou voltar lá comprei as maquiagens eu tenho que usar pra poder depois não perder a data de validade né aí vou fazer um vídeo depois ficando bela pra vocês beijos se inscreve curte compartilha comenta e digam aí querem ver a maquiagem beijos coração de todos